Ricardo, a gente percebe que a programação desse ano tem muita preocupação com o tema educação. Por que a Software Livre está se preocupando com isso? Qual é a relação que a comunidade tem com o tema? Eu diria assim, basicamente o que todos nós queremos, não somente os ativistas de Software Livre, os ativistas de conhecimento querem, é um mundo melhor. Então, se nós queremos um mundo melhor, nós queremos softwares melhores, nós queremos hardwares melhores, nós queremos rede melhor e tudo isso pode ser feito com base no conhecimento deles. E, naturalmente, nós queremos também cidadãos melhores e se os cidadãos puderem experimentar e desenvolver e criar tecnologia desde pequeno, eles podem fazer isso na escola, utilizando vários exemplos, como um dos grandes exemplos que nós temos aí é o nosso vizinho país, Uruguai, onde lá o programa Um Computador por Aluno foi implantado na totalidade. E todos os computadores lá são com Software Livre, são com Linux, são com LibreOffice. As crianças aprendem a programar Scratch. Scratch é uma linguagem de programação. E, com isso, desde pequeno, as crianças, os alunos, têm a condição de criar programas. Ou seja, não apenas ser usuários da tecnologia, mas também serem pessoas que interagem com a tecnologia e criam a tecnologia.